O que a gente gosta? Dois grandes times em campo, vai pegar fogo! Quem ganha, daqui a pouco eu te conto! Vamos nessa! A partir de agora, com imagens do Santiago Bernabéu ao vivo! Eu sou Gustavo Miranda e o Caio Ribeiro está aqui comigo colado na cabine para comentar o jogo! É mais uma rodada do campeonato na sua tela! É o Real Madrid contra o Sevilla! Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo! Espero não ver isso hoje! Escalado, confirmado! Esse é o Real Madrid! Queto lá no gol! Mendy entra com Carvajal nas laterais! Toni Kroos aparece com Valverde no meio! E lá na frente, dois jogadores comandando um ataque! Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse! Na tela, a escalação do Sevilla! Agui é o titular com o Ressus Navas, um em cada lateral! Susso aparece com o Lucas Ocampos, jogando aberto! E ainda tem N. Desirinho comandando um ataque! Só elogios para o trabalho da defesa do Real Madrid! A menos vazada do campeonato, Caio! Eu destaco a organização defensiva do time! Guga! A capacidade... Desce sem marcação! Gol! O Vinicius Jogannar! O Vinicius Jogannar! Que bola enfiada! É praticamente meio gol! E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol! 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Vem apoio chegando por ali. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Falta para os merengue baterem. Camavinga. Uma vantagem no placar. Eles vão controlando o jogo. Mantendo a posse da bola. Espaçando o time adversário. Troca de passes do Real Madrid. Mas olha, interceptada. O Campos recebe. O Campos. Gol. É do Sevilla para empatar o jogo. Olha a tabelinha no replay. A zaga ficou na saudade. E daí saiu a finalização. Precisa. De perto. E foi só sair para o abraço. Bellingham. Tony Kroos tem a bola. Vem a bola. A bola. Vai daí. A galera quer o chute. Recuperação do Sevilla. Bola recuperada. Navas. Dá pra aproveitar esse escanteio Chance boa pra desempatar Susso com ela Oliver Torres Atenção Se vira como na defia sobre o travessão É escanteio Bate, manda pra área Soa Pinto Vamos nessa 45 minutos finais Jogo parei Lacara igual até aqui Gol! Pra retomar a rédea do jogo Eles estão à frente do placar Olha no replay Ele bagunçou a marcação adversária E não era fácil finalizar com a marcação em si Foi um gol de muita habilidade Recomeça o jogo Toca nela o Sevilha Tá perdendo por um gol Rodrigo O campo O campo Dá o bate Limpo legal Ele abora o goleiro Gol! Gol! Ataque que não perdoa Vai garantindo a vitória Até aqui É um mais atrás do outro Nesse gol Ele chamou a responsabilidade E bagunçou a defesa E foi interessante a escolha da finalização No mano a mano Muita gente se estaria colocado Nada disso Soltou a perna E guardou O Sousso Passe pro Endes Defesaça do Kepa Substituição Jogo parado Bola cruzada Tem gente E é esse Escandeu outra vez Mandou uma multa Quero ver Camavinga Rodrigo Olha que bola enfiada Matou a jogada Que era promissora O relógio marca 25 minutos Da segunda etapa Endeserri Falta mais um árbitro Deu uma vantagem A bola é do Sevilla Bola alçada Bola alçada na área Pelo alto Bola bate nele Sai Arremesso Lucas Ocampos Sai o cruzamento Camavinga Camavinga Tem espaço Pode armar o contra-ataque Perde a bola O contra-ataque Era bom O árbitro marca Falta para o Real Madrid Vem aqui Recebe Bellingham Desce Olha Tenta opção Recupera Defesa Esperta O ataque Está morto A Cunha Segunda etapa Quase no fim Bela vitória Parcial do Real Madrid Caiu o Ribeiro Para não deixar dúvida Foram claramente Superiores na partida Vilani E a vantagem De dois gols Reflete bem nisso Agora é esperar O apito final Para confirmar Essa vitória Acabou Vitória Do Real Madrid Foi uma atuação sólida Uma vitória Por dois gols De vantagem Que com certeza Vai aumentar a confiança De todo o elenco Vuga A Cunha